Moto Art, para os amantes das máquinas de duas rodas, oferecemos lava rápido e serviço de manutenção e customização para as motos de cross. Vendas de peças e acessórios, oficina em geral para todas as marcas de motos. A única em nossa cidade com profissional especializado e com certeza e preparação de motos de cross. Foi pensando nos apaixonados por duas rodas que a empresa Moto Art saiu em busca de parceria, junto com a tacadão das motos para melhor atender nossos clientes. Temos rodas para carros, aro 16, 17, 18 e 20. Moto Art.